Há alguns meses atrás eu referi no meu Instagram que tinha removido alguns dos meus sinais e hoje estou aqui para partilhar com vocês a minha experiência. Eu sou sincera, estava aqui a aguardar para vos poder falar sobre este assunto porque na altura quando eu ainda não tinha feito o procedimento senti que não havia assim tanta informação, tantas experiências de pessoas a falar sobre o assunto e cirurgia cotânia às vezes pode parecer um bocadinho assustador quando na verdade eu senti que o processo foi super simples. Venho a partilhar então com vocês a minha experiência e para além disso vou também aqui ler as vossas questões que eu pedi no Instagram para vocês deixarem quase assim as maiores questões que vocês têm sobre o assunto que eu acho que é sempre importante incluir-vos neste processo e por isso vou aproveitar então, pegar em algumas das questões e ir respondendo aos poucos e poucos. Voltando ao início desta história, eu queria muito remover já há alguns anos alguns dos meus sinais mais salientes e obviamente que existem procedimentos diferentes mediante o tipo de sinais que vocês querem remover e eu acabei por marcar uma consulta de dermatologia na CUF porque eu tenho seguro, portanto fez-me super sentido. Eu pensei, olha, vou ganhar coragem e vou só marcar e facilitar aqui este processo e tive cerca de um mês, um mês e meio a aguardar que houvesse disponibilidade na CUF que eu escolhi. E acabei por ir para esta consulta numa ótica de, ok, vão fazer esta avaliação e depois vou ter que marcar, no fundo, a remoção dos sinais. Eu tive sorte, o médico que me calhou foi super prestável e muito simpático e, portanto, assim que ele fez a avaliação dos sinais que eu queria remover e disse que estava tudo ok, que não sentia que seria algo de risco, que eu poderia remover no próprio dia. E, portanto, eu achei maravilhoso, visto que eu, quando vou ao médico, eu gosto de despechar tudo o mais rapidamente possível. Acredito também que deve ser derivado à disponibilidade do próprio bloco, porque sim, é considerado uma cirurgia que tenha e, portanto, é um bloquinho bem mais pequenino do que um bloco operatório convencional, mas que, lá está, é preciso existir disponibilidade, uma enfermeira, etc. Portanto, eu, no meu caso, tive sorte, o médico avisou-me que eu poderia ter que esperar algum tempo. No entanto, acabou por ser um processo muito rápido, eu diria, entre consulta e remoção, foi cerca de duas horas. Portanto, foi um mês, um mês muito rápido. E, agora sim, depois desta breve explicação sobre a minha consulta, vou passar, então, às questões da remoção. E a madrida pergunta, qual foi o método que optaste para a remoção? Laser? No meu caso, o laser não foi a opção, porque varia muito mediante o vosso tipo de sinal. Os meus sinais eram sinais maiorzinhos e, para além de serem maiores, eram salientes. Portanto, eu acho que todos os procedimentos que... E posso estar errada, atenção, mas, pelo menos, falo da minha experiência, sempre com base da minha experiência, ok? Sinais salientes têm que ser mesmo cortados. E como é que é feito o processo? Basicamente, o médico anestesiou todas as zonas onde eu queria remover os sinais. Portanto, com uma pequena agulha, acabou por dar uma anestesia em cada local. Portanto, nessa altura da picada é que vocês podem sentir alguma dor ou algum desconforto. Acho que até é mais desconforto, para ser sincera. E depois, essa zona fica tão anestesiada que vocês nem sentem nada. E o médico vai com uma espécie de uma tesourinha e vai mesmo cortar o sinal. No final do procedimento, a única coisa que o médico fez foi passar com uma maquinazinha que quase parecia estar a queimar a parte superficial da pele. Eu não sei o termo técnico, mas queimou ligeiramente a parte superficial da pele e colocaram um penso. E foi só isto. Foi mesmo, mesmo muito rápido. Eu diria que por cada sinal foi 2 minutos, 3 no máximo. A Maria pergunta, total das continhas, por favor, mais um médico. No meu caso, como eu fiz a consulta e a removção do sinal, eu penso que ficou tudo por 75€. Se não estou a erro, a consulta mais a removção. Mas eu vou confirmar e depois deixo aqui tudo certinho para vocês. Deixo aqui mesmo uma folhinha de cálculo para vocês terem noção dos preços que eu paguei. E atenção, mais uma vez, eu tenho seguro, portanto vai ser sempre um bocadinho diferente mediante o tipo de seguro que vocês tiverem. A Bruna pergunta, como foi o processo de cicatrização? Ficou alguma marca? No meu caso, eu sinto que o processo foi muito tranquilo, mas eu acho que difere muito de pessoa para pessoa, de pele para pele e também dos cuidados de pós-operatório, que normalmente é isso que as pessoas falham e muito. E no meu caso, o que o meu médico me disse foi para evitar contacto direto com o sol e colocar todos os dias protetor, mesmo que esteja na praia ou não. Colocar sempre protetor nas zonas, 50 a mais, é muito, muito importante para garantir a cicatrização. Ou seja, no fundo, para que não cause danos nesta zona da pele que está mais fragilizada, mas também para garantir que fica mais uniforme. Portanto, o sol, sem dúvida, é um fator muito importante e que vocês devem ter mesmo isso em consideração quando forem fazer a removção do sinal. E atenção, não é colocar um mês e depois não colocar mais. Não, eu no meu caso estou a fazer este procedimento e vou continuar a fazê-lo até 6 meses, que é o total do pós-operatório, por assim dizer. A Cláudia pergunta, que tipo de sinais retiraste? Salientes, grandes ou pequenos? O médico não meteu em traves? No meu caso, não. Todos os sinais não aparentavam ser, de alguma maneira, negativos na removção. Portanto, foi super tranquilo. Como eu disse, nas costas eu tinha um bem grande, portanto, esse era assim maiorzinho. E depois tinha um aqui na zona do ombro e outro aqui também, por baixo do meu peito, que sempre me incomodou bastante. E foi, sem dúvida, uma questão mais estética do que outra coisa. Não tinha qualquer problema em manter os sinais. O das costas foi aquele que eu senti que com o tempo alterou e acabou por crescer mais. Portanto, eu queria mesmo remover esse e garantir que estava tudo ok. Mas estes dois, que sempre tive, aliás, eu desde menina que me lembro de ter estes sinais e de não gostar deles, acabei mesmo por remover por uma questão estética. E eles tinham um tamanho pequeno a médio, diria. Não eram muito pequeninos, mas eram salientes, que é uma coisa que eu pessoalmente não adoro em mim. Atenção, não tem qualquer problema no corpo das outras pessoas. Mas em mim, é uma coisa que sempre me meteu um bocadinho de confusão. Nem é pela parte visual, mas sim pelo toque. Sempre me meteu muita confusão e foi por isso que eu decidi remover. Mas sim, eu diria que removi sinais de pequenos a grandes. A Joana pergunta, quantos podes retirar em cada sessão? Como te sentiste depois? Eu não sei se existe um limite máximo. Acredito que sim, para garantir que a pessoa não se sente mal. Uma das coisas que eu tive que fazer antes do procedimento foi assinar um acordo de responsabilidade e de autorização no fundo, para garantir que não tinha qualquer tipo de problema de saúde, que me impedisse de fazer o procedimento. Portanto, essas coisas obviamente têm que passar por um processo e não é simplesmente ok, estás pronta para remover um sinal, vamos embora para o bloco do operatório. Não. Existe todo um processo e eu acabei por não ter qualquer tipo de problema. E o médico, lá está, como eu o referi, teve sempre muito cuidado, tanto o médico como a enfermeira durante o procedimento de mim e eu fazendo várias perguntas. Quando eu acabei de remover os sinais, fica um bocadinho no bloco. Cerca de 5, 10 minutinhos, levanta-me devagar, garantiram que eu não estava a sentir mal disposta e, portanto, eu sinto que existe sim, obviamente, uma preocupação para compreender efetivamente se a pessoa está bem, se está a sentir bem, porque não deixa de ser uma mini cirurgia. Então, sim, apesar de ser uma anestesia local, é sempre importante garantir que a pessoa está bem e houve esse cuidado, sem dúvida. Para finalizar, vamos falar mais uma vez de cicatrizes, que eu sei que é, assim, a maior curiosidade. Vamos fazer quase um antes e depois para vocês verem. Eu vou tentar reunir aqui algumas fotografias do meu antes e depois de cada um dos sinais que eu referi. Eu acredito que o do peito talvez seja aquele que eu não consigo encontrar um antes, porque é numa zona que realmente não tinha muita visibilidade e, portanto, não sei se vou conseguir encontrar uma foto, mas se encontrar, prometo que coloco aqui para vocês verem, porque lá está, mais uma vez a Inês perguntou e quase afirmou, diria, cicatriza, a minha médica diz para não tirar porque fica feito, tipo centopeia. No meu caso, não foi o que aconteceu, ok? Eu acho que lá está, mais uma vez, diverte pessoa para pessoa, portanto, aproveitem este antes e depois para ver então os meus resultados. Vou começar então aqui pelo meu ombro. Como podem ver, a cicatriz está bem pequenininha e está a cicatrizar muito bem. Eu tenho 4 meses de cicatrização, portanto, ainda não termino o processo, mas eu estou muito, muito feliz. Era um sinal muito saliente, que eu não gostava nada e agora está assim, bem camuflado e, na minha humilde opinião, tenho só aqui um ligeiro risquinho, quase que parece a raiz do sinal, mas até agora está tudo ok e estou muito satisfeita com este resultado. Esta marquinha, sinto que provavelmente foi a que ficou ligeiramente maior e sinto que ainda existe aqui alguns vestígios do sinal em torno da cicatriz. No entanto, não me incomoda tanto como, obviamente, o meu sinal que estava totalmente saliente, mas, sem dúvida, que este é talvez a marquinha mais evidente desta removção. Esta é provavelmente a marquinha mais difícil de mostrar, mas aquela que eu fiquei ainda mais contente, porque sinto que não ficou de todo uma marca muito saliente. Como vocês podem ver, eu tenho alguns sinais também, mas era um daqueles que realmente me incomodava, inclusive batia na zona do setean e causava-me sempre algum desconforto e, desde que o retirei, realmente fez-se toda a diferença. Às vezes, até mesmo quando toco nas costas, penso assim, epá, volta aqui qualquer coisa, porque estava tão habituada a ele e já era uma dimensão assim maiorzinha. E, sem dúvida, aquilo das costas também foi um ótimo resultado. Bem, pessoal, e esta foi a minha experiência de removção de sinais, da minha cirurgia que tenho. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido elucidativo para vocês. Para quem tem algum receio, para quem tem alguma curiosidade em fazer e não sabe muito bem por onde começar, marquem a vossa consulta de dermatologia, que foi o que eu fiz. Aconselhem-se como profissional, é claro, porque isto é somente a minha opinião. Foi a minha experiência, ok? E a vossa pode ser ligeiramente diferente. No entanto, eu acho que é sempre ótimo nós acrescentarmos com estas experiências e falarmos abertamente sobre estes assuntos, principalmente quando não são muito falados e muito mencionados, porque ajudam realmente a tirar alguns macaquinhos da cabeça e a perceber que há coisas que nós temos muito receio ou muito medo de fazer e, na verdade, não são assim tão complexos. Se tiverem mais alguma dúvida, tenho todo o gosto em vos ajudar. Portanto, deixem aí nos comentários abaixo, terei todo o gosto em vos responder. E, é claro, vemos-nos no próximo vídeo. Beijinhos! Tchau!